Meu telefone, seu padegua! O super artista é uma missão especial! Toda vez que a gente chega perto do indirigível, alguma coisa acontece. E nós estamos aqui pra ajudar nessa missão. Você não passará! Nenhum trabalho é difícil fazer na equipe. Como nós, cubis, são profetas da capacidade que outros construíram. Tropa 3, aqui! No Discovery Theater Kids.